Eu preciso desse amor na minha vida Você quer me possuir, eu muito mais Nosso amor está acima do normal É bom demais Só sei que estou apaixonado E agora nós estamos lado a lado Tudo certo eu e você Minha vida sem você não vale nada Eu me sinto como um peixe fora d'água Sem você eu vou enlouquecer Minha vida sem você não vale nada Eu me sinto como um peixe fora d'água Sem você eu vou enlouquecer Estou perdendo a cabeça Você me tira o juízo Essa paixão avançada Essa paixão avançada Coração criada Sai fora de mim Estou perdendo a cabeça Você me tira o juízo Essa paixão avançada Coração cria asa e sai fora de mim Só sei que estou apaixonado E agora nós estamos lado a lado E agora nós estamos lado a lado Tudo certo eu e você Minha vida sem você não vale nada Eu me sinto como um peixe fora d'água Sem você eu vou enlouquecer Minha vida sem você não vale nada Eu me sinto como um peixe fora d'água Sem você eu vou enlouquecer Estou perdendo a cabeça Você me tira o juízo Essa paixão avançada Coração criada Sai fora de mim Estou perdendo a cabeça Você me tira o juízo Essa paixão avançada Coração criada Sai fora de mim Estou perdendo a cabeça Você me tira o juízo Essa paixão avançada Coração criada Sai fora de mim Estou perdendo a cabeça Você me tira o juízo Essa paixão avançada Essa paixão avançada Coração criada Sai fora de mim Essa paixão avançada Coração criada Sai fora de mim Você me tira o juízo Você me tira o juízo